A maior rede de óticas do Brasil, as óticas de início, para ver você feliz, está sempre com grandes promoções. Esse mês de março é mês de aniversário e você tem mil armações de graça todos os dias, até dia 31 de março, aproveita. Tem também lentes monofocais a R$19,90, bifocais a R$49,90, as multifocais por apenas R$59,90. Se você não tem de 0 a 4 graus esféricos ou mais, tem as promoções dos óculos completos, a partir de R$10,00, de R$9,90, R$19,90, R$29,90, R$39,90. Tudo isso para facilitar a sua vida, a ótica de início tem sempre uma perto de você. Em Arassatuba, Birigui, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, ótica de início, para ver você feliz com grandes promoções no seu mês de aniversário.